Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber, vai! Eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber Simbola a estância Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Fui muito louco, fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse que se eu continuasse a beber ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar E nunca mais uma gotadinha eu ia tomar No primeiro teste na balada quando eu vi um amarelo e congelo Eu não resisti, bebi! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber, vai! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber Segura a cezinha! Eita! De porra e muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Disse que se eu continuasse a beber ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar e nunca mais uma gotadinha eu ia tomar No primeiro teste na balada quando eu vi um amarelo e congelo Eu não resisti, bebi! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Fico pra cima Foi mais forte que eu, não consigo controlar, nem tomando antibiótico eu consigo parar Eu vou morrer, vai, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Vamos beber! Segundo!